TV Artilheiro A enra da Chegou o Siqueira Na sobra, o Alassi vai bater Bateu pro gol, olha aí o Siqueira Ainda o Alassi, agora atirou o gol Gool Alegria Alegria, alegria, alegria Terceira Zulina Ele Tava faltando o gol E o Alassi Festa pro garoto Alassi Joga atrás E no placar Agora dois para o Reno Zero para o Jaco e Pense TV Artilheiro